olá amigos tô aqui de novo aqui ó pra mostrar um novo jeito de vocês instalar o pneu aqui na sua pitaia para sua pitaia subir bonita e ficar segura que eu inventei uns modelos aqui outros eu copiei da internet esse aqui eu que inventei não vi ainda na internet desse jeito então eu coloquei aqui ó aqui tem duas hastes de rosca contínua uma para um lado do outro formando uma cruz atravessada na madeira muito boa aqui nessa estaca eu tenho eu tenho exato quatro pés de pitaia um de cada lado nessa estaca de quatro lados né então eu travei esse pneu olha como é que ele fica firme galera ó fica muito firme desculpa aí que tá dando chuvinha terminei de colocar agora não deu nem pra gravar enquanto estava fazendo então tá aí tá dando uma chuvinha mas aí fica muito firme vocês podem ver que não balança e tem espaço para sua pitaia subir sua pitaia vai passar ali ó as quatro estaca vai passar ali e outras estaca também que pode outros galhos dela pode sair aqui embaixo vai ter muito espaço para passar então eu peguei optei por esse por essa ideia aqui de colocar essas hastes furei o pneu em quatro tem quatro buracos no pneu se você olhar você vai ver então coloquei assim travei ele com algumas algumas polcas e arruelas e aí o pneu fica travado suas pitaia vai subir aqui e encaixar em cima eu tenho aqui a pitaia branca da poupa para a poupa a pitaia vermelha da poupa branca e a pitaia vermelha da poupa vermelha então vai subir e você vai ficar tranquilo com a sua pitaia os outros modelos que eu fiz foi esse daqui ó tá aí ó minha pitaia baby aí do cerrado também funciona ficou legal mas o melhor melhor jeito é aquele ali eu achei o melhor jeito porque ali ela fica mais segura e tem mais espaço para as pitaia subir então tem esse outro jeito aqui ó eu também fiz ó tá vendo também fica legal tem essa daqui ó que é uma pitaia vermelha e uma branca também que tem aqui ó tá bonito tá aí o outro jeito mas o melhor jeito mesmo é aquele ali galera aquele ali que vai te dar toda a segurança e espaço para sua pitaia passar então sua pitaia vai passar tranquilo aí ó olha como é que ficou bonito sua pitaia tem espaço aí para passar por baixo e se desenvolver e ficar muito legal galera valeu vou dar uma desligada que aqui tá cair na água com força valeu tchau